E quem conseguiu, deu uma esticadinha nas férias para curtir os últimos dias de praia antes do carnaval. A repórter Anália Bart está em Capão da Canoa e tem mais informações do litoral gaúcho. Boa noite, Anália. Boa noite. Olha, hoje aqui em Capão da Canoa foi um tal de chove, não chove, mas deu praia, viu? E agora a noite está dando para passear. Mas vamos falar de um assunto mais sério, sobre dados da Operação Golfinho, que trata da segurança, da vida, do bem-estar do veranista, aqui no litoral norte, no litoral sul, enfim, em toda a orla. Nós estamos aqui com o Coronel Rogério Albert, comandante regional da Brigada Militar do Litoral Norte. Boa noite, Coronel. Bom, nós temos os dados aqui que até agora 1.423 prisões foram efetuadas na Operação Golfinho. O que mais? Que dados nós temos? A Brigada Militar desenvolve a Operação Golfinho, com várias ações, né, desde o policiamento rodoviário nas estradas, policiamento ambiental, as atividades bombeiros, salva-vidas, né, e o policiamento urbano, né, nas cidades. Além das prisões, nós tivemos muitas apreensões de armas, né, são números que aumentaram bastante aí, e também a posse e o tráfico de entorpecentes, né, que demonstra, assim, a nossa intensa atividade durante o veraneiro, né. E a população está reconhecendo esse trabalho todo que está sendo feito pela Brigada Militar? Com certeza, né, nós tivemos, assim, os números nos trazem a redução de vários delitos, né, o furto em veículos, o furto em residências, né, a própria perturbação do sossego e as desordens que eram muito no ano passado, esse ano nós tivemos redução, né, e o que nos chama, preocupa realmente a nossa atividade é que ocorreram muitos homicídios nesse ano, né, Então, é o ponto negativo que a gente tem registrado, é o aumento no número de homicídios nesse ano. Muito obrigada pela sua participação. Bom, é o seguinte, a Operação Golfinho também tem dados sobre salvamentos, mas isso nós vamos deixar para depois, porque, na verdade, olha, nós hoje fomos até Atlântida e entrevistamos duas salva-vidas. Dos mais de mil salva-vidas que nós temos em todo o litoral, somente 15 são mulheres. Duas delas se chamam Cássia e Roberta. Vamos conferir na reportagem. Apito, cordas, boias, olhar atento. Essa é a rotina de Cássia e Roberta. As duas atuam como salva-vidas na praia de Atlântida. É o nono ano que eu sou salva-vidas. É uma paixão que eu tenho desde criança. O mundo aquático, nado desde os 10 anos. Ensinei vários primos a nadar e eu magro. O que os veranistas acham do trabalho dessas profissionais? Mulher, normalmente, é bem atenta, é bem cuidadosa e acho que é bem importante também ter essa participação feminina dentro da brigada, nesse trabalho tão importante que é do salva-vidas. Para salva-vidas, o excesso de confiança do banhista é sinal de alerta. Geralmente são jovens que querem mostrar, que sabem nadar, que têm uma certa habilidade com a água, só que não conhecem esse nosso mar, a morfologia marítima, e acabam, então, pondo a própria vida em risco. Bom, o que nós temos sobre os dados de salvamentos em toda a orla são 1.311 até ontem, segundo a Operação Golfinho. Mas a grande maioria dos salvamentos foram realizados aqui no litoral norte, 1.102. E nós temos, infelizmente, dois mortos, um no litoral norte, outro no litoral sul. É um dado triste, realmente, mas voltamos amanhã com mais informações. Anália Abarte, direto de Capão da Canoa, para o Jornal da TVE, segunda edição. Muito obrigado, Anália. E a última semana de fevereiro começou com temperaturas agradáveis em grande parte do Rio Grande do Sul. Isso porque o sol está alternando com períodos de instabilidade em diversas regiões. Vamos ver como fica o tempo amanhã. A terça-feira amanhece com tempo bom na maior parte do Rio Grande do Sul. Mas o sol não fica por muito tempo, não. A alta umidade em algumas regiões deve causar chuvas no período da tarde, especialmente na metade norte. E a condição para precipitação no estado deve continuar ao longo de toda a semana. Amanhã, a região metropolitana tem pancadas de chuva em áreas isoladas. Faz 29 graus em Porto Alegre. No litoral sul, o céu é aberto durante todo o dia. A mínima é de 20 em Pelotas. O norte do estado tem curtos períodos de sol, intercalados com chuva e possíveis trovoadas. Em Erechim, os termômetros marcam 27 graus. A terça-feira vai ser marcada por grande variação de nebulosidade na região da campanha. Faz 18 graus pela manhã em Bagé. E na fronteira oeste, a instabilidade predomina. A máxima é de 23 em Alegrete. Assista no próximo bloco. Mais de 35 mil pessoas vão às ruas de Porto Alegre curtir o carnaval com o Bloco Maria do Bairro na Cidade Baixa. Mais de 35 mil pessoas vão às ruas de Porto Alegre.